Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, mano, consegui finalmente entrar numa dungeon com o DH, véi. Meu Deus, mano, demorou demais pra gente conseguir entrar nessa dungeon aqui. Agora sim a gente vai ver o nosso Really Potentious. Falando todo mundo, raio cular na galera. Nossa, 10k, véi. O boneco acabou de ser burstado. Tá ligado? Acabei de tirar o boneco da... Vou dar um... Só pra gastar os trem. Aproveitar que a gente tá na metamorfose. O cara não para, esse tank não para, esse tank... Ih, tomei o stunzinho. Ele é muito bom pra ir andando e batendo, véi. Que isso, tank? Vai matar aqui? Nossa. Aqui. Let's gooo, big damage. Nossa, aqui o cara... Se eu tivesse gastado a minha metamorfose aqui, seria muito mais da hora, véi. Mas eu não sabia que ele ia fazer essa doida... Nossa. Dei a gazinho em masmorra, já tô até vendo que vai ser muito divertido de fazer. Gameplays com ele assim, mano. Let's gooo. Tomara que a gente drope algum item aqui, cara. Tomara que a gente consiga dropar algum item. E ele não anda com o bagulho na mão, não? Eu não fiz a macro ainda, pra poder colocar esse negócio instantâneo no chão. Rainzinho ocular de bobeirola. Agora que eu vi que isso aqui já é o boss, mano. Não consigo... Passar rasgando os caras ali em cima. Pulei neles. Dá pra pular de novo. Agora vai começar a festa. Vamos nós. Vai começar a festa. Esse aqui é aqueles três vikings, né? Que tem no Heroes of the Storm também. É, mas no boss, sem metamorfose. Eu passei meio que a fome. 3.9k com 180 de item level. Ó o drop, ó o drop, ó o drop. Gold. Gold. Vamos ver os big pull que esse cara vai fazer. Rapaz, tem uns... Eu tô só tomando... Vai dar um loss aqui e aqui... Aqui vai ser o nosso momento, hein? Dá um raio ocular. Agora eu vou dar um bagulho. Transformei. Raio ocular de novo. É... É que a gente gasta o raio ocular. Quando a gente mete o metamorfose, a gente já consegue usar ele de novo, né, mano? Mas cuidado pra não tomar daninho. In area. Cara, ele é muito... Tem muita mobilidade. Não tem condições. Legal, legal, legal demais ele, meu amigo. Agora não tem nada pra eu gastar no boss. Eu tô fazendo igual o Silvão na última dungeon. Tô fazendo igual o Silvão, gastando tudo antes. Eu tô fazendo igual o Silvão. Toda hora que é inevitável, por exemplo, em uma raid, você tá batendo no boss, o boss chama Adi. Você não fica sem bater nos Adi, tá ligado? Voltei. Eita, tomei um... Um protection aqui do Manopala Boa Boa demais Uh, drops Pescoço, boa Cara, se fosse o anel já ia ficar 278, mano Boa, já foi pra 195 Nós sabemos como abrir a porta Mas aquele pedregulho não nos deixava chegar perto Eu não sei qual que é o Priority Status dele ainda Depois a gente dá uma olhada Vou dar uma estonadinha nele daqui Vamos só aguardar o Big Pool É uma classe que rapidinho você pega a mão e como é que joga, velho Que, pô, tô treinando jogar de Hug Aí você pega pra jogar de DH que tem 4 botão É igual jogar de Major Arcana Ah, porque Major Arcana é difícil É 4 botão, velho E por falar em Major Arcana, ele tá forte agora, viu Queria falar pra vocês não, mas nessa expansão ele tá como? Vamos usar um Essa caçada era uma habilidade Nossa Senhora Transformei Ai, não usei o Rayocular antes Perdi um potencial de dano Devia ter muito usado o Rayocular, velho Aí eu perdi Não é um Shadow O cara colocou o negócio bem onde eu coloquei o bagulho das trevas, trevosas Nossa, eu vou me divertir muito com essa classe aqui Cê tá louco Mano, todo mundo bateu igual, velho E eu fiquei em último, ou não? Ó o Healer? Fala Healer? Vixi Ai, ataquei a skill no lugar totalmente errado Destunei os caras porque eu tava tomando muito dano Colocar a marca no chão Preciso chegar mais perto Eles tão virando em mim bastante, velho Boa Tá dando gold? 6 golds Vou guardar minha caçada pro boss Mano, a hora que eu botar a aceleração nisso aqui, hein Ele não vai parar de bater, velho Nossa, transformei Cezinho no Cramunhão Ah, ele deve ter alguma parada que me transforma, manja No meio da... Deve ter algum talento, algum... Alguma habilidade que ele pegue... Opa, vamos virar Cramunhão Eu tô apanhando bem porque meu item level tá zoado, né, velho E eu ainda tô ficando em cima do... Fiquei sem skill Aí eu usei a habilidade de que tava dando à toa Chegamos na parte das aranhas, mano Tá muito rápido essa dungeon Depois eu vou testar ele no PVP também Pra gente ver como é que fica Ele vai ficar insane Cara, imagina isso aqui, uns 2, 7... Vamos supor, full... Full PVE, 2, 7 alguma coisa de item level Uns 280 de item level full PVE Mano do céu, com item lendário Eu não sei se lendário tá funcionando ainda, mas com item lendário e tal Você tá louco Nossa, eu já vou muito farmar os transmogs dele Calma, calma Escreva isso aqui, ó Aí eu tô sem coisa Então eu já vou usar a metamorfose Nossa, ele se regenera muito quando ele tá... Aí, agora acabou Acabou a festa Agora aquela parte que tem o... O fogo Vou matar o meu Não tem um alto Dá ali Ai, eu dei o desvencilho errado Achei que eu ia brilhar, mano Ok Achei que eu ia... Achei que eu ia dar o desvencilhar, passar no fogo ali e dar certo Deu... Deu... Erros foram cometidos, mano Tô gostando, velho Tô gostando muito Muito, muito, muito Heróis, vocês podem continuar procurando Sei lá o que vocês tanto procuram É, esta sala aqui é nossa Boa viagem, pessoal Cara, ele vai caindo e batendo E... Tudo vai acontecendo Me salva, Healer Ai, cara Eu só tinha que botar mais aceleração pra gente ter mais raio ocular, viu Eu lembro na época do... Acho que do... Era o BFA BFA que tinha aquele... Da devastação Quando você jogava de tanque Saiu um tornado, né, mano Os caras jogavam com BH tanque Aí tinha o raio ocular Mais aquele... Aquele tornado Nossa Destruí, viu Só 17k aberturinha nesse pool, velho Mano, é roubado É roubado, é roubado Tá ligado O meu rug sofre pra dar 10k Em boss single target Ih, me fudi Me fudi grandão Nossa senhora Botei o cloak Cloak não O cloak é de rug Mas é de... Vou falar pra vocês, mano Diversão tá aqui, viu Quero ver o mage do Silvão Passar meu... Silvão, você tá vendo esse vídeo aqui, cara Prepare Ai, mano Ai, mano Ok Tamo terminando já Faz o pool O pool de milhões Ai, eu estudei o cara, mano Não para de subir damage, velho Com esse boneco Preciso de um alvo Mano É muito bom, velho Mano, se você tá assistindo esse vídeo aqui Ainda não tem um DH Recomendo super, tá? Tipo assim Eu sou um bosta, né, mano Eu não tô jogando aqui com a build que veio Manja A build que veio no personagem e tudo Aí vem os cara Ruli, para de usar essas build café com leite aí, cara Porque você tá induzindo os caras a jogar errado Não sei o que Mano, joga do jeito que vocês quiserem, tá, chat? Se vocês quiserem vir sem essa árvore de talento pra DG Cês vêm Não deixa a galera do WoW Da militância do WoW Falar como vocês devem jogar, não, mano É lógico Todo mundo quer ter um desempenho melhor Mas o pessoal esquece também Que esse jogo aqui Ele é feito pra diversão, mano Não é feito pra você ficar sempre procurando O high level do seu boneco, não Muitas vezes a gente preza tanto isso Que acaba esquecendo Que o jogo é pra se divertir Simples assim Dá daniário isso aqui? Ai, meu raio ocular, cara É nesses pulls aqui que a gente quer ter o O rainho Tinha um talento, mano Que chamava salva-vil Aí a gente combava high ocular com salva-vil Eu não sei se tem ainda Mas, meu amigo do céu, cara Isso era o poder, viu? Não sei Eu não cheguei a ler todas as habilidades aqui, não, cara Mas salva-vil Final boss É agora, hein, mano Não temos uma metamorfose Vamos ver se dá tempo de carregar O disco se perdeu no tempo Agora é a vez de vocês Tem nenhuma linha do tempo Vocês conseguem me reter Olha, já deu uma transformada Eu tô sem Não teve lush Queria ver como é que ficava com lush Calma que eu ainda vou transformar no creminhão Vai dar tempo Transformei E agora Agora Não posso tomar stun Ó, o tanque Tancou certinho Ele foi andando aos pouquinhos Boa demais Olha, tem skill pra pular Pra voltar Tem os dash Meu Deus Que boneco Agora eu drop 278 Ai, mano O cara dropou o ombro Meu Deus Deixa eu ver esse ombro Esse ombro é da hora pra caramba, velho É placa, né? Tem que continuar fazendo a dungeon Pra tentar dropar umas armaduras legais Pra esse boneco aqui Vou continuar fazendo, manos Depois a gente vai testar ele no PVP também Pra eu ver como é que tá, tá? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje foi um vídeo de 20 minutos Geralmente eu zintei o dobro do tamanho, né? 40 minutos Mas se você não for inscrito no canal Pudesse se inscrever aqui A gente tá quase chegando a 20k de inscritos, mano É um número enorme Tipo, muito mais do que eu sonhei Que eu ia chegar um dia aqui no YouTube E agradeço a todos vocês Obrigado E espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Valeu a galera que é membro também do canal Obrigado pela confiança aí E falou, rapaziada Tamo junto Tchau Tchau